Quem tá de frente o proibidão do Rio, tem que respeitar Nós tá na boca, cheio de ódio do Estado Sempre fortemente armado, as cargas vendendo igual Petróleo aqui na tropa, só tem menor revoltado Na troca os criação brabo, deixa vir que os fuzil tão No óleo a reggae é bala, e se ele ficar de marro Nós vamos tacar granada, os amigos já tão avisando É só um papo, os cuzão nem bota a cara Se sair de dentro da barca, de cantinho o cria tá apertando Olha o AK, tá cuspindo um rajadão, tá fazendo um barulhão Hoje tá brabão de vim, na bronca é só brotar Que tu vai ficar no chão, o melhor tem rajadão Estremece o caveirão, dos cano Olha o AK, tá cuspindo um rajadão, tá fazendo um barulhão Hoje tá brabão de vim, na bronca é só brotar Que tu vai ficar no chão, o melhor tem rajadão Que estremece o caveirão, dos cano O ver me rala, tudo volta a ritmar O baile tem que rolar, hoje é certo de chover Piranha pra nós tá, desse jeito que nós tá Nós tivemos que lutar, tudo vem de uma jornada Alonga várias lutas, vários acontecimentos Foram vários livramentos, eu parei pra refletir Na vida a chapa esquenta, tudo é questão de momento Tem dia que o clima é tenso, é aí que o coração Palpita assim nós segue, dando continuidade Ajudando a comunidade, faz de tudo pra manter A paz é o complexo, pesadão tipo o Iraque A tropa tá de verdade, o Pedro Bala tem fuzil De mais vamo embecar, com montão de parafal Lá pra vigar o geral E a cidade alta tá, no map expulsar Os alemão da pica-pau, TCP vai passar mal Podem ver até mandadão com os cana A tropa tá pesada, bem mais forte do que nunca Só armamento brabo na mão da rapaziada E até final do ano nós vai lá pular em Lucas E a ordem já foi dada que nós vai voltar pra alta Eu quero ver aonde os alemão vão se esconder Nós vai chegar de bicho barulhando a porra toda Nós tá puto e bolado com ódio de TCP Pronto, pronto, pra sacudir a pica-pau e a cinco boca Geral posicionado, tudo de fuzil na mão O urso vem organizando as táticas de guerra Só tem soldado braba aqui fazendo a contenção Alemão usada, sabe que é brabão, divina penha Tu vir logo de cara, ponto 30 no tripé E é só hoje raça aqui, marcando atividade É a onde o blindado cansa de voltar de ré Nós porta armamento que atravessa blindagem Oi de cima da laje, ou então no beco Sempre pelos cantos, escoltando as ruas De glock e rajada, é só tiro certeiro E a missão do urso é acabar com os t-se puta Oi de cima da laje, ou então no beco Sempre pelos cantos, escoltando as ruas De glock e rajada, é só tiro certeiro E a missão do urso é acabar com os t-se puta E a missão do urso é acabar com os t-se puta No morro nós vende as cargas, na pista nós rouba gringo Dentro de vários artigos, mas procurado do rio Infelizmente no mundo existe a corrupção Mas aqui no morro ultimamente o arregue é bala nos cuzão A guerra é de traficante, polícia quer se meter Por isso que é todo dia, tem história pra dizer Nós incendia a porra, tudo escana, nunca arruma nada É que nós conhece tudo E a favela é nossa casa O Itacarbala de titânio que atravessa igual papel Artilharia de guerra, vários AK de Israel Pistola, vários colete, muita bala e muita bomba O quarto é o general do tráfico, se encontra na Nova Holanda Os menor sabe trabalhar, afirma, aqui não para Parar moral pro vapo geral, pega a melhor da carga O malote importa quem pode, quem vive na correria O chefe investe no crime e também na putaria O baile rolando solto, claro que nó gosta muito As mina que é vagabunda, se envolve com os vagabundos Hoje tamo junto pra somar, atingir a nossa meta Respeitando os moradores e investindo na favela Quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Ninguém nasceu pra semente e o crime é uma escola Fardarro o nosso palco e a favela onde nós vive Defendendo com o acidente nessa tal vida do crime Quem sorriu na nossa ida, vai chorar na nossa volta Ninguém nasceu pra semente e o crime é uma escola Fardarro o nosso palco e a favela onde nós vive Defendendo com o acidente nessa tal vida do crime Defendendo com o acidente nessa tal vida do crime Defendendo com o acidente nessa tal vida do crime Fasca do perigo, os menor são tudo treinado Qualquer carro que der é passar da visão no rádio Aquele que tenta passar do trilho vai escutar O barulhão do AR gargalhando sem parar Na penha só cascudo e só tem brabo na quadrilha Lado a lado no crime presente no dia a dia Desde menor plantando com responsabilidade E pedindo pra Deus pra não cair atrás das grade Favela enfraqueceu e nós conseguiu levantar Não aguentaram a pressão e tiveram que recuar Mostramos que a nossa luta aqui não foi em vão E quem não acredita ou vê hoje nós forte na questão A guerra nunca acaba, é por causa dos safados Sufoco os morados e deixa o povo assustado Aqui nós mete bala, mas é para proteção E a finalidade é dar fim nesse vacilão Bagulho é de verdade, se o papo for de guerra Safado vem de Troia, sufoca a nossa favela Quando o menor aplica esse isco de bunda se esconde Logo olha pro céu e avista um montão de traçante Na PEN é tudo dos acessos monitorado Quartel de guerrilheiro do crime organizado Só soldados, sagas pesadão em cada esquina Cheio de ódio na mente contra porra dos polícia Alemão já tentou e viu vários ficar fodido A guerra aqui na PEN é de polícia pra bandido Nós responde a altura e não tem mole pra alemão É o trem bala de criado comando vermelhão Faz o sinal do 2 e bota o fuzil pro alto Aqui tá mola, Z tá 100% ritmado Fudunço rola firme todo final de semana Viver na vida louca no estilo de bacana Trajadão de armando o vidro de lança perfume Copão de Red Bull misturado com Absolut Balanção na orelha o relógio de mil no pulso Com pinta de playbomb a pegada de vagabundo Cordão de ouro maciço com pedra de diamante Vamos aqui na PEN é como bandido transante Aqui nós leva a sério a missão que é concedida Não é só dia de baile, nós marola é todo dia Aqui nós leva a sério a missão que é concedida Não é só dia de baile, nós marola é todo dia E aí Obrigado.